Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos tratar aqui da edição dos parâmetros de áudio, do que a gente precisa fazer com o áudio, depois que a gente já gravou, o que a gente precisa fazer com ele para que ele possa ficar um pouco melhor, soar um pouco melhor, mesmo independentemente de como a gente captou dos equipamentos que a gente tem e tudo mais. Então, assim, com o Reaper aberto, a primeira coisa que eu indico vocês a fazerem é já salvar o seu projeto, não é salvar só o arquivo, salvar o seu projeto num diretório específico para depois ficar a coisa mais organizada, porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente vai salvando, depois fica tudo uma bagunça os arquivos, então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir em File, Save Project As, ou salvar como, né, que a gente está acostumado. Então, eu vou criar o quê? Eu vou vir aqui no meu desktop mesmo, certo? E vou criar uma pasta nova, se o computador ajudar, colocar aqui, então, uma nova pasta chamada exemplo-conferência. Sem acento mesmo. Ok? Exemplo-conferência, vou entrar nessa pasta e vou salvar o meu arquivo, então, de Reaper, né, é um arquivo, tem que entender que não é um arquivo de áudio, é um arquivo do projeto do Reaper, quando eu clicar nesse arquivo ele vai abrir o projeto e não é um áudio, um MP3 ou um Wave, né, então, clico e vou lá, dou meu nome e a música que eu gravei era o Blue in Green. Então, temos um projeto agora chamado Blue in Green, para o qual eu vou exportar o meu, importar o meu áudio, fazer todos os procedimentos em cima dele e depois, sim, fazer o export, né, exportar esse arquivo final para poder ser lido no programa que vai ler, agora, juntar áudio e vídeo, né, então, lembrando que a gente está tratando aqui somente do áudio. Ok, com o Reaper aberto, o que que a gente, qual que é o primeiro passo, então, né, depois de já salvar? Criar uma track, né, uma pista de áudio, né, obviamente, criei uma pista de áudio e, né, vocês podem ver aqui que eu já criei também, previamente, né, na minha área de trabalho, uma pasta com os arquivos, então, né, os arquivos são tanto o áudio que eu criei, né, quanto os dois vídeos, então, eu vou entrar aqui, vai abrir aqui, né, e esse áudio cru é exatamente o arquivo que eu nomeei como o arquivo que vai ser trabalhado no Reaper, ok? Então, vou pegar esse, você pode arrastar mesmo, né, aqui, coloca ele dentro do Reaper e o programa vai abrir, certo? Vou abrir minha pasta aqui. Ok, então, primeira coisa, vamos dar uma testada, ver se isso está funcionando, né, vamos ver aqui. Tá funcionando, né, então, ok. O áudio importado para o nosso projeto, o segundo passo, então, o que a gente pode perceber, né, agora a gente vai depender bastante, então, dos nossos ouvidos, né. Nesse tutorial aqui, né, nesse vídeo, eu pretendo trabalhar pelo menos, né, a gente pode trabalhar com diversos, muitos mesmos parâmetros, né, a gente pode trabalhar com pressão, com equalização, com reverb, com noise gate, tem diversas ferramentas que a gente pode ir usando para tratar esse áudio, mas aqui, né, até por questão de tempo também, para não ficar uma coisa muito extensa, eu vou trabalhar, então, com equalização e reverb, ok? Equalização por quê? E eu acho que esse vai ser um, acredito que para quem for gravar um vídeo aí com seus celulares e tudo mais, serão alguns dos procedimentos que a gente tem que fazer, talvez um noise gate para quem tiver com ruído de fundo, esse tipo de coisa, mas como o meu aqui não tinha esse tipo de ruído, eu não vou utilizar. Então, primeira coisa, né, a gente precisa, e aqui eu estou fazendo com um trecho só, né, uma pista só, mas isso pode ser feito com várias pistas, né, e a primeira coisa que a gente faz depois que a gente importa os áudios para dentro do programa, é justamente se tiver mais de um instrumento tocando, fazer um equilíbrio de volume, né, e é claro que se for um equilíbrio simples de se fazer, a gente vem aqui no fader, aqui, né, nesse botãozinho aqui do... do programa, e aqui a gente aumenta e diminui o volume, então, se eu der um play aqui, ó... E se eu for demais ali, a gente percebe que vai clipar, né, que vai clipar, vai passar do ponto que o programa aguenta, ok? Então, eu vou deixar aqui, mais ou menos por aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, caso tenha momentos, tá, em que, por exemplo, se a gente tiver dois instrumentos, e em alguns momentos um instrumento se sobrepõe ao outro e em algum momento acontece o contrário, a gente pode abrir um canal de automação. Então, o que que seria isso? Vou mostrar pra vocês. A gente vê... pode vir aqui nesse trim, certo? E aí, a gente vai falar o quê? A gente vai dizer que a gente quer automatizar o volume, tá? Então, eu vou clicar aqui em volume, e aí vocês vão ver que vai aparecer uma segunda pista abaixo, que é uma pista de automação do volume. Então, vamos supor que aqui tenha um momento que eu precise, só nesse trecho aqui, baixar o volume do piano, certo? O que que eu faço? Eu clico com o Ctrl, e quando eu apertar o Ctrl, né, isso aqui vai mudar o tipo de ferramenta que a gente está usando, e aí eu crio um ponto aqui, crio um ponto aqui, crio outro aqui, crio outro aqui, e aí eu consigo baixar o volume só dessa parte, né? Quanto eu quiser, né? Então, se eu der um... fazer uma mudança bem brusca aqui pra vocês conseguirem ouvir. É claro, né? Claro que não vai ser esse tipo de mudança que a gente vai fazer, a não ser que seja algo muito brusco que a gente precise fazer também. Mas, então, só pra vocês saberem, né, caso o desnível de volume entre as fontes esteja muito grande, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Mas, sendo um projeto simples, muitas vezes só equilibrar por aqui, né, o volume entre as duas fontes, provavelmente isso já vai ser suficiente, mas já fica isso como ferramenta pra vocês, certo? Beleza, continuando. Então, ouvindo esse piano, né, eu senti, e aqui só pra ficar mais claro, eu não vou fazer uma mixagem maravilhosa, eu não estou com os equipamentos suficientes, né, eu estou fazendo uma retroalimentação de áudio, então eu quero mostrar pra vocês como é que faz, mas não necessariamente o resultado vai ficar o mais maravilhoso possível, porque essa coisa de gravar enquanto está fazendo é um pouco mais complicada na questão técnica do que se liga no quê. Mas eu vou mostrar o que a gente pode fazer. Ouvindo esse áudio do piano, e aí, como eu disse, a gente tem que se focar justamente no nosso ouvido, né, ouvindo esse áudio, eu senti que ele precisa de uma equalização, porque ele está um pouco embolado na região dos graves, médio grave. Então, o que a gente faz, tá, pra equalização, tá, isso é uma coisa importante da gente mencionar. Pré-equalização, a gente vai pegar aqui, no próprio canal do piano, né, então eu vou até escrever aqui, ó, piano, supondo que haveria uma outra, um outro instrumento, tá, piano, e aí, nesse botão aqui, FX, né, FX, a gente consegue inserir um efeito ali. Então, entrando aqui, aí lembra que vocês vão poder conferir o vídeo zero, né, que vai estar na playlist do YouTube, que vai ser como a gente insere os efeitos que eu vou colocar aqui. Então, o primeiro efeito que eu vou tratar, né, o primeiro dos dois, vai ser a equalização, que vai ser com esse plugin aqui, ó, TDR nova, certo? E aí, ok, e aí vocês vão ver que abre essa tela aqui, certo? Então, nessa tela é que a gente vai poder mexer um pouco nos parâmetros de equalização desse programa, né. Aqui a gente tem o nível de decibéis e aqui a gente tem as frequências. E se a gente, se eu fizer uma mudança brusca também, né, é bem importante que a gente faça, sempre trabalhe com mudanças bruscas no começo, certo? Quando a gente vai fazer uma equalização ou qualquer efeito, pra gente poder, de fato, identificar onde aquilo que a gente tá mexendo tá fazendo efeito, tá? Então, vou colocar aqui, só pra vocês entenderem do que se trata, se eu der um play nesse piano e subir essa parte aqui, vocês vão ver que eu dou um boost, né, eu dou uma... eu tô exagerando completamente aqui, né, não é assim que é pra fazer, mas eu dou um boost nos graves, na região grave, né, de 200 hertz aqui, do piano, certo? Então, só que, nesse piano, eu sinto que é mais ou menos nessa região que tá a emboleira dele, né, a confusão. Então, eu vou trazer esse botãozinho, né, esse fader aqui, justamente pra essa região, que é dos 500, 800 hertz, que é... E aí, gente, assim, só pra não parecer que é uma coisa do outro mundo, vocês vão experimentar, tá? Vocês podem pegar o áudio que vocês gravarem e ouvir e pensar, putz, onde será que tá o problema disso, tá? Onde será que eu tenho que mexer? E aí, vocês experimentam, vocês abrem esse plugin aí, o TDR, ou qualquer outro equalizador, né, e experimentem, experimentem mesmo onde pode estar o problema que você... Já que você não sabe, se você identifica que tem um problema e não sabe onde, vai testando, vai mexendo e uma hora você pode encontrar e vai sempre comparando, né? Então, você pode chegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um boost no volume de agudos aqui, e eu pego isso aqui e faço isso, né? E depois eu comparo. O que que isso faz de diferença, tá? Então, ó, por exemplo, vou fazer uma equalização bem tosca aqui, né? Então, vamos lá. Vocês veem que eu tô puxando exatamente na região que eu falei que não gostava, né? Então, ó, vou tentar dar uma diminuída aqui. E aí, só pra... Então, assim, só pra ficar mais claro o que cada uma dessas coisas faz, né? Então, vocês percebem que a gente tem quatro bandas de equalização, quatro pontos, né, que a gente vai selecionar. E aí, é interessante vocês perceberem o seguinte, que a gente tem tipos de cortes, tá? De frequência. Então, se a gente colocar nesse tipo de corte aqui, se eu puxar, vocês vão ver que a resposta da curva toda é diferente, né? Se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que é um corte individual, só nessa região. E se eu fizer isso, vocês vão ver que é um outro tipo de corte, ó. Certo? Então, vamos supor que você sinta que todo o grave do seu instrumento tá comprometido ou tá com som feio, ou qualquer coisa nesse sentido. Você pode fazer um corte aqui, assim, ó. Entende? Então, vamos supor que eu vou deixar assim. É comum que a gente corte essa região. Enfim, vamos supor que eu vou deixar assim. E aí, vamos supor também que na região dos 2K eu sinta que precisa de um ponto específico de corte. Eu posso vir aqui, ó, nesse parâmetro Q e aumentar ou diminuir. Se eu aumentar, olha o que acontece. Quando eu puxo, eu estreito a linha puxada. Então, ele vai atuar sobre uma frequência mais... Um range de frequência, um intervalo de frequência mais estreito. Ao mesmo tempo que se eu fizer isso ao contrário, você vai ver que ele atua quase sobre a curva toda, né? Então, vamos deixar como exemplo aqui uma puxada de 2K pra baixo. Vamos ver como é que suaria isso. Assim. Vocês percebem aqui que o meu áudio tá clipando, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre, tá sempre com cuidado, ó. A gente vai testando. E se isso aqui ficar vermelho, é porque tá passando do limite. A gente tem que deixar sempre abaixo desse limite. Tudo bem? Então, ok. Esse é um ponto. Ok, desculpa, vou repetir aqui. Esse é um ponto que a gente tem que tratar. Que é a equalização. Tudo bem? E aí, vamos supor que eu tenha gostado dessa equalização. Eu não tô falando que eu gostei. Lembra que a gravação disso é um pouco complicada. Mas vamos, então, pro segundo ponto. O segundo ponto é um pouquinho diferente, tá? Só pra mencionar uma coisa aqui. O que acontece é o seguinte. Se a gente tá trabalhando com um instrumento só, que é o meu caso aqui, tudo bem. A gente pode chegar e agora a gente vai instalar, então, um reverb, né? Lembra que na palestra, no começo da palestra eu falei, na hora da captação, que era importante que a gente gravasse perto do instrumento? Ou seja, quando a gente grava perto, a gente, como eu já falei, a gente acaba tirando o que tem de sala. Mas, quando a gente ouve alguma coisa, a gente quer ouvir o som do instrumento, mais o som da sala que esse instrumento foi gravado. Então, a questão aqui, agora, é a gente recriar uma sala pra esse áudio, pra esse piano, só que uma sala que tenha um som bonito, né? Uma sala que agrade os nossos ouvidos e não a sala da nossa casa com as imperfeições que elas têm, que não foram criadas pra esse tipo de situação, né? Então, aqui a gente tem duas opções. Uma é a gente vir aqui do próprio effects, né? E adicionar, aqui no add, um outro plugin, que seria o plugin de reverb, que é o Stanford, né? Sunford, desculpa, reverb. Ok, pra um canal, esse aqui é totalmente suficiente. Se a gente tá trabalhando com dois, três, quatro instrumentos, o ideal é que a gente faça um outro procedimento, que é justamente a criação de um canal auxiliar. Só que eu vou colocar o vídeo pra vocês, 0.1, explicando como que se faz um canal auxiliar, tá? E o porquê de se usar um canal auxiliar. O porquê é justamente pra utilizar, vamos supor que a gente grava um violão, uma flauta, um baixo e um clarinete. E aí, a gente quer que todos soem na mesma sala. Então, não faz sentido eu abrir quatro vezes o plugin de reverb e ter que configurar o plugin pra cada um desses instrumentos, sendo que no fim, a gente quer que soem todos na mesma sala. A gente pode abrir um canal auxiliar e colocar o reverb nesse canal, que é o que eu vou mostrar depois como faz, e passar esses instrumentos por esse canal, pra que todos tenham a mesma configuração de reverb. Mas aqui, nesse caso, não é o que eu vou fazer, porque eu quero justamente colocar o reverb direto aqui. Então, eu vou vir aqui, de novo, adicionar, e vou colocar o reverb, que é o Sanford Reverb. Aí vocês vão ver que vai abrir um outro plugin aqui pra gente, certo? Que esse plugin é o de recriação de sala. Sim, vocês vão ver que tem um monte de botão aqui, uma confusão sem tamanho, né? Como eu disse, só pra frisar novamente, esse não é o plugin que eu tô acostumado a usar, não é nem o software que eu tô acostumado a usar. Mas, se a gente entende o que, pelo menos os botões principais desse plugin fazem, né? A gente já consegue ter uma noção e explodir isso pra todos os programas que a gente for usar. Então, a gente vai, por enquanto, não por enquanto não, isolar isso aqui. A gente não vai mexer nesse Early Reflections. A gente vai mexer, principalmente, no Dry Level, nesse terceiro aqui, que é o Level Reverb Level, né? Que é o nível de Reverb, no Output Level a gente não vai mexer tanto. E aí, é justamente aqui que é o foco que a gente vai mexer, principalmente. Então, se eu tocar aqui... Eu, particularmente, acho que tem Reverb demais. Então, alguns parâmetros que a gente pode mexer são esse aqui, ó. Esse, o tempo de Reverb, o tempo que vai durar a reverberação da sala. Então, eu, pra esse piano, eu trabalharei com o Reverb um pouco mais longo, tá? E aí, gente, novamente, vale sempre essa coisa de confiem nos ouvidos de vocês. Não adianta, não tem parâmetro mágico, não tem solução única pra vários instrumentos, pra vários tipos de gravação. Então, vocês vão ter que testar e ver se tá interessante ou não. Esse pré-delay aqui a gente pode deixar também nesse nível que tá. E aí, o que a gente vai monitorar é justamente esse nível de Reverb que a gente tá mandando pro som, certo? Então, ó... Isso aqui é praticamente o som puro, né? E aí, eu vou monitorando aqui a quantidade de Reverb que eu quero colocar. Ok. Tá, dá pra ouvir, né? Não tá nada maravilhoso, mas dá pra ouvir. E precisaria de um tempo muito maior pra ficar experimentando cada um desses parâmetros. Mas, então, lembrando que pra recriar essa sala, o importante é pensar nesse tempo. É claro que o importante é pensar em tudo, né? Mas numa mixagem rápida, num negócio que a gente tem que fazer com rapidez. E também pensando nos locais onde as pessoas vão ouvir. Essa relação de quantidade de Reverb, quantidade de efeito que vai pra Master, né? Que é pra esse arquivo final aqui, né? Pro som final já manipulado. E, enfim... Isso que é, em tese, o importante aqui agora, tá? Claro que a gente pode discutir mais sobre esses parâmetros depois. Beleza, vamos considerar, então, que eu estou satisfeito com o que eu fiz aqui. O que a gente faz? Ok. Aí, a gente tem que criar, então, o arquivo final, né? Beleza, agora a gente tem um som, um arquivo wave bruto, passando por dentro do programa, com toda a manipulação que eu criei. E, depois disso, a gente tem que ter, então, um novo arquivo wave que, justamente, vai trazer todos os efeitos que a gente passou aqui no programa e que a gente fez pra melhorar o som. Uma coisa que é legal de fazer é a gente tentar, né? A gente pode ver os locais, os picos, né? De volume. E vocês vão ver que eu cometi um erro aqui que fica um pouco complicado depois de arrumar, que é deixar o áudio clipar na entrada. Ou seja, eu devia ter gravado tudo com um volume um pouco mais baixo, tá? Mas agora eu já fiz, né? Paciência. Então, e a título de demonstração, isso aqui já é suficiente. Então, a gente precisa exportar isso aqui, né? E aí, como é que a gente faz? O método que eu prefiro, tem vários métodos, né? Mas o método que eu utilizo... E aí, gente, uma coisa importante de vocês verem, né? Ficarem atentos, é que eu não fiz nenhum fade, nenhuma edição de áudio aqui. Por quê? Porque a gente vai deixar... Aqui a gente tem a claquete, né? Certo? Porque a gente vai deixar isso justamente como parâmetro para a gente sincronizar na próxima etapa, tá? Vocês vão ver mais especificamente. E aí, os programas de manipulação de vídeo também nos permitem criar fades. Se isso aqui fosse apenas uma videoaula de gravação de áudio, eu criaria, sim, os fades aqui. Se fosse terminar no áudio e não fosse inserir no vídeo. Mas como a gente tem que fazer a junção final depois do programa de edição de vídeo, é melhor a gente deixar o arquivo desse jeito, tá? Então, eu vou criar aqui uma seleção de tempo, ó. Vou vir aqui do começo até o fim do arquivo. Certo? E aí, agora a gente chega na hora de exportar o arquivo. Então, a gente vai vir aqui em File. Ah, importante. Antes disso. Ctrl S, tá? Ctrl S para salvar as alterações que vocês já forem fazendo, né? Porque não tem coisa pior do que a gente fazer um monte de coisa e chegar no final e o programa travar, qualquer coisa desse tipo, e a gente perder tudo. Então, File, Render, aqui, ó. Certo? E aí, vai abrir uma tela de como a gente quer fazer a renderização desse arquivo. Aí, certo. Então, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é aqui, ó. A gente quer renderizar a Master Mix, que é justamente isso aqui, que é a saída de tudo, né? Depois de tudo processado. E a gente não quer, pelo menos nesse tipo de edição que eu fiz, usar o projeto inteiro, só a seleção temporal que eu fiz. Então, essa seleção temporal é o quê? Daqui até aqui. Certo? Aí, a gente vai escolher os parâmetros, né? Eu vou exportar isso aqui para 44 mesmo e, deixa eu ver, aqui, ó. 16, tá? Que é uma qualidade de CD em Wave, tudo bem? Então, embora muitas vezes a gente possa até fazer com qualidades menores ou mesmo o formato, deixa eu ver como é que está o MP3. Não temos MP3, a gente pode salvar como MP3 também, embora não há necessidade de fazer isso, porque quando a gente for renderizar o projeto de vídeo, ele vai também ter que passar por uma compressão. Então, eu deixaria para comprimir lá no final, mas aí fica a critério, né? Então, aqui a gente já está com o diretório escolhido certo. E aí, eu vou chamar aqui, então, de Blue and Green Processado. Ok? E, depois disso, vou clicar em Render One File, ok? Então, aqui, você vê que ele está fazendo todo o procedimento de renderização. Final. Se eu clicar aqui, opa, peraí, não era isso que eu queria. Se eu clicar aqui em Show in Explorer, vocês vão ver que na minha pasta, que tinha só o arquivo bruto, agora eu vou ter o arquivo processado também. O Green and Green processado. E aí, se a gente ouvir, a gente vai ver que está com reverb. Plaqueteando. Ok? Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, a gente discute mais. Agora, a gente se encontra de novo na edição do áudio. Do vídeo, desculpa. O que você quer dizer? A gente se encontra de novo. A gente se encontra do lado na edição do áudio. Se entrava. A gente se encontrava de novo na edição do áudio. Obrigado.